Música Menos ponte, menos túnel Mais transporte, coletivo Ampliação da rede do metrô Corredores expressos Ciclovia para as bicicletas e pedestres Cadê o plano de mobilidade dos 15 milhões? O secretário Marcelo Branco Tá transformando o plano de mobilidade Em projeto de gaveta Kassab libera os 15 milhões Marcelo Branco libera os 15 milhões Kassab libera os 15 milhões Marcelo Branco libera os 15 milhões A cidade é nossa Não toleramos mais o caos No trânsito lá Não há respeito com pedestres e ciclista Todo dia morre gente atropelada Menos ponte, menos túnel Mais transporte, coletivo Ampliação da rede do metrô Corredores expressos Ciclovia para as bicicletas e pedestres Cadê o plano de mobilidade dos 15 milhões? O secretário Marcelo Branco Tá transformando o plano de mobilidade Em projeto de gaveta Kassab Libera os 15 milhões Marcelo Branco Libera os 15 milhões A cidade é nossa A cidade é nossa Não toleramos mais o caos No trânsito lá Não há respeito com pedestres Nem ciclista Todo dia morre gente atropelada O São Policiano não aguentou mais Ficar duas horas parados no trânsito Nem imprensado igual sardinha no vagão do trem Kassab libera os 15 milhões Mais alto, mais alto Marcelo Branco A luta é de todos irmão Kassab libera os 15 milhões Marcelo Branco Libera os 15 milhões Kassab libera os 15 milhões É o nosso dinheiro Marcelo Branco Libera os 15 milhões Kassab libera os 15 milhões Marcelo Branco Liberou! Obrigado.